Ô cara, o Mambo Django tá bombando, lotado demais, tá assim de gente bonita. Você tem torpedo, pra quem que é o seu torpedo? Vou mandar meu torpedo pra Marcela. É, quem é a Marcela? A minha ex-namorada. Meu torpedo? Você tá procurando, a flechinha tá procurando ainda. Mambo Django é um grande clube, eu amo isso aqui, eu tô aqui com amigos, estamos fazendo um ótimo momento. Eu amo o Brasil, vocês são ótimos pessoas e a Cleide é maravilhosa. Ó, ele falou que aqui a cerveja tá super gelada e que tem um monte de mulheres bonitas, é, very good, very good. Brasileiras são maravilhosas, eu amo elas. Eu gostaria de dizer a todos aqui do Mambo Django, nós estamos sempre aqui, estamos com um restaurante na Martinez, é delícia, self-service buffet, compareçam lá, por favor. Tá fazendo propaganda, rapaz, vê se pode. Nós vamos lá depois receber. Só o torpedo, mas quem tiver à disposição, Dodôzão tá aí. Ah, é pro Marcão Antônio, né? É, quem é? Quem é o Marcão Antônio? Meu namorado. Eu tô perdendo pra minha esposa e pra minha filinha que daqui um mês ela nasce. Vai pro meu namorado aqui, é mais demais, é. Vocês tão apaixonados? Demais da conta. Pra quem que é o seu torpedo? Eu não falo português. Ah, mas falo inglês. Você fala inglês? Sim, eu falo inglês. E o seu mensagem, por favor. Eu sou da Alemanha, meu nome é Shah, e eu gosto muito do Brasil, e eu estou aqui por seis meses, e vamos ver o que acontece aqui. Eu quero o Brasil. Mamãe, um beijo imenso pra você, tô aqui curtindo minha noite pensando em você. Mamãe, quanto namorado, quem sabe, né? Meu torpedo de ângulo vai pra galera que perdeu o show do Fat Boys, linda a pousada, pô! Música